É o DJ Tauan, né Vida? RM Centro Empresarial e Eletrônica Automax By The Bosch, Goiânia Votei, avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu votar Votei, avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu votar Agora eu vou viver, vou curtir o momento Vou viver, vou viver, vou curtir o momento Malandro não para, malandro dá um tempo Malandro não para, malandro dá um tempo Liga o DJ Guga, tá solteiro, esse é o papo Liga o DJ Guga, tá solteiro, esse é o papo Deu vale, é suco Deu mole, é vapo Deu vale, é suco Deu mole, é vapo É vapo, é vapo Na vida, R.M. Centro Empresarial e Eletrônica Automate Vai, debaixo, Goiânia Votei, avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar, qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu botar Agora eu vou viver, vou curtir o momento Vou viver, vou curtir o momento Malandro não para, malandro dá um tempo Malandro não para, malandro dá um tempo Liga o DJ Guga, tá solteiro, esse é o papo Liga o DJ Guga, tá solteiro, esse é o papo Deu vale, é suco Deu mole, é vapo Deu vale, é suco Deu mole, é vapo É vapo É vapo É vapo É o DJ Tauan, né vida? R.M. Centro Empresarial e Eletrônica Automate Vai, debaixo, Goiânia Deu, 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 deu Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula Com o bumbum mais bate Com o bumbum mais pula Com o bumbum mais bate Com o bumbum mais pula Bum, 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 bum Tem as loira, morena, branquinha e as ruivas Tem as loira, morena, branquinha e as ruivas Com o bumbum mais pula Com o bumbum mais bate Com o bumbum mais pula Com o bumbum mais bate Com o bumbum mais pula Com o bumbum mais bate Com o bumbum mais pula Com o bumbum mais bate Com o bumbum mais bate Com o bumbum mais pula Com o bumbum mais bate Com o bumbum mais pula Com o bumbum mais bate Com o bumbum mais pula Com o bumbum mais bate Com o bumbum mais pula Com o bumbum mais pula Com o bumbum mais bate Com o bumbum mais pula Centro Empresarial e Eletrônica Automax. Vai, Deboche, Goiânia. Nossa, que delícia, esse vale tá uma uva. Bosh, 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 bosh. Que delícia, esse vale tá uma uva. Virou disputa. Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula. Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula. Com o bumbum mais bate. Com o bumbum mais pula. Com o bumbum mais bate. Com o bumbum mais pula. Tem as loiras, morena, branquinha e as uiva. O grave bate, tua bunda pula. Quando bate o grave, a sua bunda pula. Com o bumbum mais bate. Com o bumbum mais pula. Com o bumbum mais bate. Com o bumbum mais pula. Com o bumbum mais bate. Com o bumbum mais pula. Com o bumbum mais bate. Com o bumbum mais pula. É o DJ Tauan, Né Vida, RM Centro Empresarial e Eletrônica Automax By Deboche, Goiânia Voltei, avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar, qual que vai quicar, qual que vai pedir pra eu voltar Voltei, avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar, qual que vai quicar, qual que vai pedir pra eu voltar Agora eu vou viver, vou curtir o momento Vou viver, vou viver, vou curtir o momento Malandro não para, malandro dá um tempo Malandro não para, malandro dá um tempo Liga o DJ Guga, tá solteiro, esse é o papo Liga o DJ Guga, tá solteiro, esse é o papo Deu vale, é suco Deu mole, é vapo Deu vale, é suco Deu mole, é vapo É vapo É vapo É vapo R.I.T.A.U.N. Né Vida R.I.M. Centro Empresarial E Eletrônica Automat Vai, debaixo, Goiânia Abrei, avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu botar Agora eu vou viver, vou curtir o momento Vou viver, vou viver, vou curtir o momento Malandro não para, malandro dá um tempo Malandro não para, malandro dá um tempo Liga o DJ Guga, tá solteiro, esse é o papo Liga o DJ Guga, tá solteiro, esse é o papo Deu vale, é suco Deu mole, é vapo Deu vale, é suco Deu mole, é vapo É vapo É vapo Para pra pensar se a gente é acidente Se foi por acaso que o beijo rolou Deve ser coisa de Deus na minha frente Porque de tantas bocas a nossa encaixou Agora sim Você nem precisa preocupar Amores eu vivi Mas todos me levaram a você Esse tal amor Que eu nunca vi Enfim chegou Só preciso de você Só você E dando aquela sentada Seu bumbu me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada Só preciso de você É o DJ Zawang Né vida RM Centro Empresarial E Eletrônica Automax Vai de Bosch Goiânia Deb-db-db-db-db-db-db-db-db-db-db-db-db-db-db Você nem precisa preocupar, amores eu vivi Mas todos me levaram a você Esse tal amor que eu nunca vi em contigo Solta que só preciso de você, só você E dando aquela sentada, seu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Só preciso de você, só você E dando aquela sentada, seu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Vai mozão, batendo bumbum no chão Vai mozão, batendo bumbum no chão Vai mozão, batendo bumbum no chão Só preciso de você, só você E dando aquela sentada, seu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada É um DJ palanço, né? É vida, RN, centro empresarial E eletrônica automaxe Chamei o DJ Gugas e vadimos de penebra E comemos vará e xerê Mará e xerê Mará e xerê Mará e xerê E comemos vará e xerê Mará e xerê Mará e xerê E comemos vará e xerê Cheguei Cheguei E a festinha vai começar Meninas vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar Meninas vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar Meninas vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar Nós nem era convidados Já levei uma pro quarto Nem sabia quem era a gente Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quem? Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quem? Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quem? Vim aí, se eu te contasse, eu não acredito nas ideias Comi a dona da festa, era aniversário dela Comi a dona da festa, era aniversário dela Comi, bebi, transei, não gastei nada Comi, bebi, transei, não gastei nada E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa Aê, eu nem sei de quem é essa festa, eu nem sei de quem é essa festa Chamei o DJ Guga, nós invadimos de penetra E comemos varas e xererca, varas e xererca, varas e xererca, varas e xererca E comemos varas e xererca, varas e xererca, varas e xererca, varas e xererca E comemos varas e xererca Cheguei, cheguei A festinha vai começar, meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quem? Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quem? Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quem? B.R., se eu te contasse, eu não acredito nas ideias Comi a dona da festa, era aniversário dela Comi a dona da festa, era aniversário dela Comi, bebi, transei, não gastei nada Comi, bebi, transei, não gastei nada E o melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa E o melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa E o melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa É o DJ Tauã, né vida? RM Centro Empresarial e Eletrônica Auto Max Vai, deboche, Goiânia Se amanhã o sol nascer, eu vou ter que tá lá Tem que tá lá Manda ao patrão e se fuder direto pro RH Pro RH Só cachaça, tequila e esse som Um ou não É várias perdidas que nós sempre encontra E se perde junto O dom Olho azul, piscina A preta domina Todas de biquíni É bom Sei lá, posso me arrepender E me equivocar Me equivocar Melhor meter um atestado Do que eu vou precisar Só cachaça, tequila e esse som Um ou não É várias perdidas que nós sempre encontra E se perde junto O dom Olho azul, piscina A preta domina Todas de biquíni É bom Se amanhã o sol nascer, eu vou ter que tá lá Tem que tá lá Tem que tá lá Manda ao patrão e se fuder direto pro RH Pro RH Só cachaça, tequila e esse som Um ou não É várias perdidas que nós sempre encontra E se perde junto E se perde junto O dom Olho azul, piscina A preta domina Todas de biquíni É bom Sei lá, posso me arrepender E me equivocar E me equivocar E me equivocar Equivocar Melhor meter um atestado Do que eu vou precisar Só cachaça, tequila e esse som Um ou não É várias perdidas que nós sempre encontra E se perde junto O dom Olho azul, piscina A preta domina Todas de biquíni É bom É o DJ Tauan Né vida RM Centro Empresarial E Eletrônica Automax Vai Deboche Goiânia De loufão rebaixado E no teto Sou mais de marroado Pego fala que me era folgado Pego um todo relógio Botado da loira do lado O canque exalado E o Nike de mil malandreado De Tomeu Lacoste Cortando São Paulo Esquece em Brasa Nos velhos lotados De Tomeu Lacoste Cortando São Paulo Esquece em Brasa Chama que tá teno Tá legalizado Nós e nós e nós E elas três de avirado Chama que tá teno Tá legalizado Nós lá, rock e varas Chama que tá teno Tá legalizado Maloqueiro e as partes Três de avirado Chama que tá teno Tá legalizado Nós lá, rock e varas Varas Neguinho favelado Elegante largado No toque da nave Desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps Impro no rabo De golfão rebaixado E no teto solar é fumado Pro alto Bico fala que mero afogado Pego um todo relógio Botado da loira do lado O canque exalado E o Nike de mil malandreado De Tomeu Lacoste Cortando São Paulo Esquece em Brasa Chama que tá teno Tá legalizado Chama que tá teno Tá legalizado Maloqueiro Chama que tá teno Chama que tá teno Tá legalizado Maloqueiro e as partes Três de avirado Chama que tá teno Chama que tá teno Tá legalizado Nós vai rock e varas É o DG Tauan Né Vida RM Centro Empresarial E Eletrônica Automax Vai, Deboche, Goiânia E o Bicho Também No baile da 17 nós te dá catucadão No baile da Marconi nós te dá catucadão No baile do Elipa ela te dá catucadão No baile do pantalão vai te tacar com pressão Estremece quando ela der batendo a bunda no chão Estremece quando ela der batendo o bundão no chão Aquele pontinho lá E o Bicho Também Estremece quando ela der batendo a bunda no chão Estremece quando ela der batendo a bunda no chão No baile da 17 nós te dá catucadão No baile da Marconi nós te dá catucadão Estremece quando ela der batendo a bunda no chão Estremece quando ela der batendo a bunda no chão No baile do Elipa nós te dá catucadão No baile do pantalão vai te tacar com pressão Estremece quando ela der batendo a bunda no chão Estremece quando ela der batendo a bunda no chão No baile da 17 nós te dá catucadão No baile da Marconi nós te dá catucadão Estremece quando ela der batendo a bunda no chão Estremece quando ela der batendo a bunda no chão No baile do Elipa nós te dá catucadão No baile do pantalão vai te tacar com pressão Estremece quando ela der batendo a bunda no chão Estremece quando ela der batendo a bunda no chão G.G. Pequena MPC Puta que pariu, cara Ela quis conhecer meu cafofo Então vou te mostrar quem manda Eu puxando o cabelo dela Dando um tapa na malandra Ela voltou de pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piada Ela voltou de pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piada Ela voltou de pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piada Escurei eu te pego o fim Sei que cê gosta da minha pegada Te ofereço melhor o risco Sabe que hoje cê tá com os caras Tão mostrabilidade É o DJ Talan Né vida R.M. Centro Empresarial E Eletrônica Automax Vai, Deboche De tanta macetada que tomou essa piada Ela quis conhecer meu cafopo, então vou te mostrar quem manda Eu puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Eu puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Ela voltou de pé na bamba, de tanta macetada que tomou essa piada Ela voltou de pé na bamba, de tanta macetada que tomou essa piada Ela voltou de pé na bamba, de tanta macetada que tomou essa piada Escuri, eu te pego o fim, sei que cê gosta da minha pegada Te ofereço o melhor uísque, sabe que hoje cê tá com os cara Então mostra habilidade que cê tem que arraba Gostei do Tik Tok com a amiga safada Ela voltou de pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piada Voltou de pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piada Ela voltou de pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piada Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat autenticado Cansei de te dar valor Falei tchau e pensa amor Foquei na madruga ali Colei Lá me sucumbi É o DJ da One Né vida RM Centro Empresarial E Eletrônica Automax Vai, Deboche, Goiânia Que que essa garota fez comigo Tirou as algemas do bandido E as danada vai, da nada vai, vai mexer na ré E o resumo é, depois do rolê Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK DJ LK Beat autenticado Aí Cansei de te dar valor Falei tchau e pensão Foquei na madruga ali Colei na me sucumbi Se me verem lá Se me verem lá, ai não vai prestar Que elas vão pedir E eu não vou negar Que elas vão pedir E eu não vou negar Que que essa garota fez comigo Tirou as algemas do bandido E as danada vai, vai mexer na ré E o resumo é, depois do rolê Que que essa garota fez comigo Tirou as algemas do bandido E as danada vai, vai mexer na ré E o resumo é, depois do rolê Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat autenticado Aí Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Se teu hobby é sentar Não vou te criticar É um DJ talão Né vida? RM Centro Empresarial E Eletrônica Automax Vai Vai Deboche Goiânia Então sarra Então sarra A bunda no chão Então sarra Então sarra O popozão O popozão Então sarra Então sarra A bunda no chão A bunda no chão Então sarra Então sarra O popozão O popozão A bunda no chão Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá Vou me contradizer E não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Senta bem Então sarra Então sarra Então sarra A bunda no chão A bunda no chão Então sarra Então sarra O popozão O popozão Então sarra Então sarra A bunda no chão A bunda no chão Então sarra Então saia o popozão, o popozão É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré E eu desandando com as piranha, sou tripuladão Hoje é noite de match, match, várias posições Se você quer um pente, é só vir pra cá É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Né vida, RM Centro Empresarial e Eletrônica Automax By The Bosch, Goiânia Bosch, 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 Bosch Você que pediu, safada Toma, 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 toma Você que pediu, safada Toma, 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 toma Você que pediu, safada E eu desandando com as piranha, sou tripuladão Hoje é noite de match, match, várias posições Se você quer um pente, é só vir pra cá É o jacaré, jacaré Toma 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 Tom Tama Toma Tata, toma Toma Tata, toma Toma Tata Você que pediu, Safada E aí, pereira, eu tô na funk Cê é louco, minha cachorreira Papo em mão, jato, mel, por cima das nuvens Quando cê foi ver, já passou, já foi Entendeu mais nada mesmo esses caras aí, hein? Fui lá no baile, que é lá no sol E como sempre, todo mundo olhou Fui lá no baile, que aconteceu É o DJ Tauã, né vida? RM Centro Empresarial e Eletrônica Automax Vai, de Bosch e Goiânia Bosch Toma a filha e meu coco batom Dá uma lapada no chão 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 Livre em o que vai mandar É pra tu obedecer Bota a mãozinha no chão E começa a remexer E começa a remexer Livre em o que vai mandar É pra tu obedecer Bota a mãozinha no chão E começa a remexer Tô novinha, oh novinha Se é tudo de bom Tua boquinha, tua boquinha Me marcou com o batom Oh, 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 oh E aí, pedeira que eu tô na funk Cê é louca, hein cachorreira? Tá vindo em mão, jato mesmo Por cima das nuvens Quando cê foi ver já passou Já foi Entendeu mais nada mesmo esses caras aí, hein? Fui lá no baile Que é lá dançou E como sempre todo mundo olhou Fui lá no baile Que aconteceu Ela parou E me chamou 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 eu Oh novinha, oh novinha Se é tudo de bom Oh, 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 oh Tua boquinha, tua boquinha Me marcou com o batom Oh, 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 oh Dá uma lapada no chão 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 E começa a remexer Novinha, oh novinha Se é tudo de bom Tua boquinha, tua boquinha Me marcou com o batom É o DJ Talan Né vida? RM Centro Empresarial E Eletrônica Automax By Deboche, Goiânia Me senta pro pai Jacaré que te mandou E vai mandar coela Vai descer na tcheca Vai sobrou Jacaré que te mandou E vai mandar coela Vai descer na tcheca Vai sobrou Jacaré que te mandou E vai mandar coela Vai descer na tcheca Vai sobrou Vai 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 Vem senta pro pai Vai 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 Vem senta pro pai Vai 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 Vem senta pro pai Vai 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 Jacaré que te mandou E vai mandar com ela, vai descer na Tcheca Vai subir, jantaré que te mandou E vai mandar com ela, vai descer na Tcheca Vai subir, jantaré que te mandou E vai mandar com ela, vai descer na Tcheca Vai subir na Tcheca É o DJ Tauan, né vida? RM Centro Empresarial e Eletrônica Automat. By The Bosch, Goiânia. É o DJ Gug e o Pierre e os cara tá pra negócio. Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero. Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto e o Pierre é o copiloto. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? 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 Eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita, aproveita. É o melhor momento da sua vida. Ô, dá essa xereca, eu te jogo a quesina. Ô, dá essa xereca, eu te jogo a quesina. Ô, dá essa xereca, eu te jogo a quesina. Aí, Pierre, já fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando não. Né vida? RM Centro Empresarial e Eletrônica Automax. Não tô brincando, se ficar de palha assada, eu taco no oceano. Não tô brincando, não tô brincando, se ficar de palha assada, eu taco no oceano. Muito obrigado, você e sua colega, por nos dar xereca. Até uma próxima oportunidade dessa. E aí E aí E aí E aí E aí Solta o grave com o agudo Bota a chapa pra esquentar Vamos ver quem bate mais Aqui em Cuiabá Todo mundo tá curtindo O som bate tão O grave tá maneiro Vamos ver quem é o pão Aqui são porrada Qualidade de montão Tô morrendo de saudade Dos rachalá do verdão Tô morrendo de saudade Dos rachalá do verdão O bagulho era louco Era pura curtição Olhando lá de longe Parecia um caldeirão Olhando lá de longe Parecia um caldeirão O que é o caldeirão? O que é o caldeirão? A galera tá curtindo É o rachal do som Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão O grave tá maneiro Vamos ver quem é o abelhão O grave tá maneiro Vamos ver quem é o abelhão O grave tá maneiro Vamos ver quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais aqui em Cuiabá Todo mundo tá curtindo o som batidão O grave tá maneiro, vamos ver quem é o pão Aqui são porrada, qualidade de montão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão O bagulho era louco, era pura curtição Olhando lá de longe parecia um caldeirão Olhando lá de longe parecia um caldeirão O que? É o caldeirão O que? É o caldeirão A galera tá curtindo, é o rachado são Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e 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 quem bate e quem bate E aí, o vai em cara, seu bosta? Ei, psiu, você. É, você mesmo. Você acha que seu som é bom? Então ouça isso. E aí, o vai em cara. Ei, psiu, você. É, você mesmo. Você acha que seu som é bom? Então ouça isso. E aí, o vai em cara. E aí, o vai em cara. Esse carro é tão potente. E aí, o vai em cara. E aí, o vai em cara. Esse carro é tão potente. E aí, o vai em cara. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.